Fazer essa parada, porque na minha cabeça, eu sempre joguei assim, o GTA é pra quê? Pegar uma RPG e fé em Deus, subir na montanha, derrubar os helicópteros, cinco estrelas e é isso. Falei, mano, nunca que eu vou respeitar um farol, mas nunca. Nunca um policial vai falar, encosta, encosta, encosta o cara, que eu vou parar pra um pedestre, não vou. E aí assistindo, mano, eu vejo os caras, tipo, tão... Agora você entendeu, no começo do Spotify eu não entendi. Eu falei, não, eu falei, não, é possível, aí eu comecei a assistir um pouco, eu falei, mano, os cara tá entretido na história, mano. E eu falar pra ele no começo do Spotify, não, mano, você tem que respeitar, é RP, ele fala, vai tomar no seu cu, que bagulho é louco. Você casou esses dias? Casei, mano. E tava de terno, mano. Eu te falei, eu vi o GTA, era uma realidade paralela, eu podia fazer o que eu quisesse, o que a gente pode trazer da realidade aqui pra dentro do GTA, você consegue. Nossa, tava de terno, mano. Aí, mano, eu falei, porra, por que que eu não vou casar dentro do GTA e não vou ficar de terno aqui fora também? Mas agora eu te pergunto. Eu vou vestir o papel, tá ligado? A sua mina entende essas fitas, quem tá de fora entende. Mano, pra caralho, porque... É sério? Muito, mano, não tem como você ter ciúme de uma parada que é ali, tá ligado? É virtual. Tipo, ao mesmo tempo que eu tô trocando ideia com uma mina dentro do jogo, falando, pô, e aí, gatinha? A mina é streamer também, às vezes é casada, tipo, dentro do jogo você não pode trazer nada pra dentro da casa. Com quem você casou? É muito louco isso. Chama Kim, ela. Kim? É. Mano, eu não era... E ela foi em casa, é amiga da Tainá, elas trocam ideia e tudo mais, porque, mano, quando você tá dentro do RP, é uma realidade que você não pode trazer pra fora. E aqui, fora, não existe lá dentro do RP. Você não pode falar, tipo assim, pô, mano, foi mal, meu Wi-Fi caiu. Não existe isso, mano, o RP é, tipo assim, é uma outra vida. Você fala assim, pô, mano, dormi sem querer e voltei. Ah, não pode meter essa, né? Tipo assim, se você atropelar alguém, tá fazendo louco. Que bagulho louco, mano. É louco, é muito da hora. Mas, tipo assim... Minha vó, às vezes, dormia sem querer. Tá, você falou assim. É sério, mano? Ou minha vó, uma vez, ela chegou em casa e voltou? Não, ela dorme sem querer mesmo. Não, eu chegava em casa, assim, a minha vó, mancando a testa roxa, falou, o que foi, ó? Ah, eu desmaiei. Não, e meu pai? Vitor, me dá uma tela do celular nova, quebrei o meu. Como, pai? Não lembro, acho que eu dormi. Aí eu entendi tudo como que aconteceu. Meu pai, se ele tá assistindo televisão aqui, mano, ele tá assim, ó. Com o celular na mão? Pum, cai, aí ele acorda assustado. Você viu aqui? Ele é assim, mano, ele não vê ele dormindo, tá ligado? Ah, só, mano. Mas, assim, é que você tá acostumado, irmão. Você tá acostumado. Ele tá acostumado, irmão. Nós não tá. Sim. Por exemplo, ó, eu comecei a jogar RP, eu joguei muito RP. Mas, no começo, eu me lembro, tipo assim, eu fazia uns bagulhos... Eu tomava esculacha, né? É, eu expliquei só o pequenininho. Encosta, encosta. Eu, tipo... Que merda, mano. Eu vou encostar pra esses moleque, mano. Eu encostava... Levanta a mão, caralho. Eu, tipo... Eu, com 30 anos, levantando a mão pro moleque de doce. Que bosta, mano. O Mítico falou que uma vez... Que que foi? Que você matou os traficantes e roubou a mercaderia dos caras. É, eu fui comprar arma, matei os traficantes, roubei o carregamento das AK e fui embora. Aí os caras, ela tinha RP. Eu falei, mano, mas é a vida real, mano. Não é a vida real? Eu sou traficante, eu roubei os caras e roubei. Mano, eu cheguei no RP e eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma parada pra você do humor, pra fazer um bagulho louco, pra ficar atividade. Cheguei no morro e falei assim, ô, tem emprego aí? Ah, os caras. Vem pra cá. Ah, vem cá. Encosta ele na... Tem emprego, caralho? Tá louco? Tá chegando aqui? Tá entregando currículo? Mano, e eu com a câmera na live assim, ôm... Tomando a pavora. A pavora de criança. Não, os caras, mano, você tá achando que você quer o quê, rapaz? Pra você subir aqui, você é moleque, moleque. Começa a dançar aí, começa a dançar. Começa a dançar!